A frase, nossa equipe separou, é do Papa Paulo VI. Toda a história evangélica, porventura, não tem por centro a ressurreição? Sim. Sem ela, que seria dos próprios evangelhos que anunciam a boa nova de Jesus? Tá aí, gostei da frase, toda a nossa história, a história dos evangelhos que tá na Bíblia, né gente? Não tem por centro a ressurreição de Cristo? Cristo ressuscitou de verdade? Sem ela, o próprio evangelho que anuncia a boa nova de Jesus. Com certeza é essa graça que nós temos de ter a palavra de Deus. Nós somos o povo da ressurreição. Isso. A nossa fé é fé na ressurreição. Porque acreditar em Jesus Cristo, um homem que nasceu há dois mil anos atrás... Ficar só na história. E que viveu, e que foi, e que trouxe uma filosofia, até ateu acredita. Até quem não acredita em Deus, acredita que Jesus existiu, porque ele existiu. Isso é fato. Agora o que é que faz a nossa fé? É, nós cremos na ressurreição dos mortos. Ele morreu, mas ressuscitou. Ele tá vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Cuidando de nós, Ana. Está cuidando de nós. Gente, olha, eu preciso dizer, Jesus vivo e misericordioso. Ontem eu assisti a pré-estreia do filme da Santa Faustina. Ah! Produzido pela nossa dramaturgia. Agora vai ao ar, não. Dia 23, aqui na Canção Nova vai ter uma sessão de estreia linda, às 8 da noite, no Centro de Evangelização. Centro de Evangelização, gratuito, entrada, pode vir. Gente, aqui eu tô arrepiada, não é pelo frio do estúdio, não. Porque foi muito emocionante. Foi lindo, né? A Suelen Moro, que é consagrada da comunidade Canção Nova, interpretou a Santa Faustina. E o Diego Tiguez, que é o vocalista do Anjo de Resgate, veio pra interpretar Jesus Misericordioso. Gente, que produção maravilhosa. Parabéns pra toda a equipe, os voluntários. Beijo pra equipe da dramaturgia, foi lindo. No fim, a Dani Miranda tava lá também. No fim, estávamos todos chorando, todos muito emocionados de ver a difusão da devoção A Divina Misericórdia pelo Mundo e aqui também na Canção Nova. Acontecendo. Então fique atento que nós vamos colocando nas redes sociais pra você assistir também, que a gente vai passar na TV Canção Nova. Você vai acompanhar. Tá lindo demais. Vai chover no deserto do meu coração Vai chover chuva de misericórdia Vai chover no deserto do meu coração Cada coração deserto Vai chover chuva de misericórdia Chuva de bênçãos derrama no céu Chuva de bênçãos derrama no céu Chuva de bênçãos derrama no céu Amém Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Efésios capítulo 1 Versículos do 15 ao 23 Assim nos diz a palavra de Deus Por isso Desde que soube da vossa fé no Senhor Jesus E do vosso amor para com todos os santos Não cesso de dar graças por vós Lembrando-me sempre de vós em minhas orações Suplicando ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo O Pai Glorioso Que vos deu o Espírito da sabedoria e da revelação Para que o conheçais de verdade Que Ele ilumine os olhos de vosso coração Para que conheçais a esperança a qual Ele vos chama A riqueza da glória que Ele nos dá em herança entre os santos E a extraordinária grandeza do poder que Ele exerce Segundo o vigor de sua força poderosa Em favor de nós que cremos Esta força Deus a exerceu no Cristo Ressuscitando-o dos mortos E fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus Acima de todo o principado Potestade, fortaleza e senhorio Ou qualquer outro título que se possa nomear Não só neste mundo Mas também no mundo que há de ver Deus pôs tudo debaixo de seus pés E o constituiu acima de tudo Como cabeça da igreja que é o seu corpo A plenitude daquele Que se plenifica em todas as coisas Palavra Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Por isso desde que soube da vossa fé no Senhor Jesus E do vosso amor para com todos os santos Para com todos os cristãos Do vosso amor para com todos aqueles Que carregam no seu coração o nome de Deus É interessante né gente A igreja sempre foi de comunhão Mas ela nunca foi assim Igualzinha Sempre teve algumas diferenças Sempre teve Tanto que até hoje nós temos o rito oriental E o rito ocidental São cristãos São católicos Mas há diferença de ritos E a nossa igreja católica Considera aí Algumas igrejas evangélicas Com muita seriedade Por que eu digo algumas? Porque tem outras igrejas Que precisam amadurecer bastante ainda Na sua caminhada com Jesus Em termos de doutrina São frágeis Muito frágeis Em termos de doutrina Mas tem igrejas evangélicas Que são sérias Muito sérias E a igreja católica As enxerga com respeito E olha Uma coisa importante A palavra de Deus nos diz Que batismo é um só Então não importa qual seja A nossa denominação Negar o batismo Que a pessoa recebeu Devidamente Corretamente Só porque ela Estava numa outra denominação Isso é negar a palavra de Deus É Fazer mentir Tratar como mentira O que Deus nos ensinou Na sua palavra E aí São São Paulo diz aqui Uma coisa maravilhosa Desde que eu soube Da vossa fé Em Cristo Jesus No Senhor ressuscitado Não é essa fé Que nos une Gente Essa é a fé Que nos une Nós cremos Num único Deus Pai, Filho e Espírito Santo Nós cremos Que Jesus Cristo É Filho de Deus Vivo Nós cremos Que Ele ressuscitou Dos mortos Para a nossa salvação Essa é a nossa fé Desde que soube Da vossa fé No Senhor Jesus E do vosso amor Para com todos Os santos Aqueles que temem A Deus Aqueles que trazem No seu coração O nome de Deus Aí São Paulo diz Não cesso de dar graça Por vós Lembrando-me sempre De vós Em minhas orações Suplicando Ao Deus De nosso Senhor Jesus Cristo Pai Glorioso Que vos dê o Espírito Da sabedoria E da revelação Para que o conheçais De verdade Olha que interessante São Paulo Diz que está Rezando Por gente Que já crê Em Jesus Por gente Que já tem Fé em Jesus Cristo Ressuscitado E por gente Que já tem Amor Pelos irmãos E na oração Dele O que ele pede Para essas pessoas Que já tem fé Que já crê Em Deus São Paulo pede Que o Senhor Dê sabedoria E revelação Para que o conheçais De verdade Porque as vezes A gente Acredita em Jesus E a gente Tem amor Pelos irmãos Mas como eu disse Para você As vezes a fé Ainda é imatura A gente conhece O Senhor Mas não com profundidade E é preciso conhecer A Jesus Nosso Salvador Com profundidade Por isso Por isso nós pedimos Nesta manhã Para todos nós Não só Para os outros Mas eu peço A Deus Que me dê Também Sabedoria E revelação Porque é Deus Porque é Deus Quem se revela Para nós É Deus Quem Se apresenta Para a gente É Deus Quem se mostra Aos olhos Da nossa fé Mas olha Que interessante Pouco adianta Alguém Mostrar-se Para você Se você For incapaz De ver Deus Todos os dias Todos os dias Todos os dias Fala conosco Que a gente Não tem ouvido Para escutar Deus Todos os dias Sem exceção Se mostra Para nós Mas é necessário Versículo Deixa eu ver aqui Seu 16 É necessário Que Ele Ilumine Os olhos De vosso coração Para que conheçais Deus Deus se mostra Mas os nossos olhos Precisam se abrir Aqui são duas graças A graça do Senhor Que se revela Para nós E nos dá Sabedoria Mas ao mesmo tempo Abre os nossos olhos Para ver O que muitas Vezes Nós não conseguimos ver Deus agindo Na nossa vida Deus está agindo Na sua vida Senhor Jesus Pelo poder Do Teu Santo Espírito Abre nesta manhã Os nossos olhos Para enxergar O Senhor Agindo Aonde nós Não conseguimos Onde a gente Olha e só vê Maldade Onde a gente Olha e só vê Problema Onde a gente Olha e só vê Angústia Onde a gente Olha e só vê Perdição Senhor Vem me socorrer Pede isso a Deus Agora Senhor Vem me socorrer Nesse momento Em que eu não Consigo ver O Senhor Agindo Onde parece Que a minha oração Nem sequer Foi escutada Muito menos Atendida Senhor Abre os meus olhos Para ver Que o Pai Que o Pai Glorioso Vos dê Espírito Da sabedoria E do conhecimento E da revelação Para que o conheçais De verdade Que ele ilumine Os olhos Do vosso coração Para que conheçais A esperança A qual ele Vos chama A abrir os nossos olhos Gente Para a gente ver Para onde vale a pena Caminhar Para a gente enxergar Qual é o plano Que Deus tem Para nós Neste mundo E na vida futura Na vida eterna Para a gente Entender Que nós Muitas vezes Trocamos um tesouro Incomensurável Sem medida Por uma bagatela A gente troca Um tesouro Precioso Por latão Por nada Por lata Enferrujada As vezes Nós desperdiçamos A graça De Deus Em troca Do prazer De um pecado Que a gente Nem desfrutou Já amarga Na nossa boca E já produz Um fruto De tristeza imensa E por que Que isso acontece? Cegos Para o que é bom E espertos Para agarrar O que não presta Do que adianta Eu ser esperto Para agarrar O que não presta Para trazer Para minha vida O que só vai Fazer mal Para mim Quanta gente Se vangloria Que é esperto Para passar Os outros Para trás Que é esperto Para seduzir Outra pessoa Em outras palavras É esperto Em destruir-se E em destruir Os outros Que preço Terrível Nós corremos Nós corremos O risco De pagar Pelas famílias Que destruímos Ou pela Nossa família Que nós destruímos Por causa De uma fantasia Por causa De uma ilusão Por causa De uma mentalidade Mundana Que está sendo Inserida Em nós Desde pequenininhos Sinceramente Me perdoe dizer assim Mas é uma desgraça Que essas novelas Fizeram com o nosso povo Sabe Fizeram e continuam fazendo Quanto tempo Quanto tempo A gente vai sendo Doutrinado Para poder considerar Como algo Gostoso Viável Possível Como uma aventura Aquilo que vai culminar Na destruição Da nossa família Do nosso lar E na destruição De uma outra família É uma cegueira Gente Porque se você Pergunta para a pessoa E ela raciocina Em sã consciência Ela te responde Que ela sabe Que isso não é bom Mas na prática É como se não fosse Então há uma cegueira Da qual Deus Quer nos livrar E esta cegueira Não é Que nos faz Não ver o tesouro De vida eterna De felicidade Sem limites De vida em abundância Que Deus tem para nós Ao mesmo tempo Como que arregala Os nossos olhos Para abraçar Tudo O que vai ser Para nós Causa de morte Então São Paulo reza Que Deus ilumine Os olhos Do vosso coração Para que conheçais A esperança A qual ele vos chama A riqueza Da glória Que ele nos dá Em herança A nós E aos nossos irmãos E olha que interessante isso E para que Deus Abra os seus olhos Para a Extraordinária Grandeza Não é qualquer grandeza É uma grandeza Extraordinária Para além do ordinário Uma grandeza A qual você não está Acostumado É uma coisa Grande demais Porque quando você fala De grandeza É uma coisa Já absurda Quando você fala De grandeza Extraordinária Quer dizer É grande Demais A extraordinária Grandeza Do que? Do poder Parece que vai somando Em escala Grandeza Extraordinária Do poder Que ele exerce Preste atenção Segundo o vigor De sua força Poderosa Gente Olha quanta Expressão São Paulo Usa Para dizer A respeito Da força De Deus Em mim E em você Hoje Essa força Do Espírito Santo Nos foi dada Poder Que ele exerce Segundo o vigor De sua força Poderosa Em favor De nós Que cremos Deus Exerce Uma força Poderosa Em favor De nós Que cremos Esta força Deus exerceu No Cristo Ressuscitando O dos mortos Sabe com que força Que Deus age Em mim E em você? Com a mesma Força Que levantou Jesus Dos mortos Este é o Espírito Santo Esta é a força De Deus Para mim E para você Quando no dia Da nossa ressurreição Não agora Para todo Aquele que quiser Recebê-la Agora é interessante Né? A gente pergunta Ou já pensou Ou alguém Para nos tentar Perguntou Para nós Se Deus É tão poderoso Assim Então por que Que o mal existe? Se o mal existe E Deus Não quer o mal Mas ele não Elimina o mal Que ele não quer Então é porque Ele não é onipotente Ele não é todo poderoso Porque ele não quer Mas ele não dá conta De deter Ou se ele é Todo poderoso Ele não pode ser bom Porque ele poderia Eliminar o mal Mas ele não elimina Podendo E ele não elimina Então é porque Ele não quer Então ele não é bom Se Deus é bom Por que que o mal existe? Será que esse Deus É tão fraco Tão impotente Para fazer frente A esse mal? Será que Deus Não dá conta De atender Sua oração? Será que Deus É impotente Diante Dessa situação Que você está Acompanhando De ver A sua filha Olha Se desfazendo Se perdendo E todas as vezes Que você Tenta ajudá-la Ela reage Contra você É tão reativa Fica sempre Na defensiva Você já vai falar Ela já começa A responder Vira uma agressão E você está vendo A sua filhinha Se perder E as vezes Você até Quer deixar pra lá Porque você está Cansado E as vezes Até magoado Revoltado Com raiva Por causa Das atitudes Dela E quantas vezes Você rezou E parece Que Deus Não faz nada Será que Deus Não tem poder Para agir No seu matrimônio Você ouve Tantos testemunhos Bonitos As pessoas contando Como é que foi A sua conversão Como é que foi A conversão Do seu marido Como é que foi A conversão Da esposa Aquele casamento Que estava acabado Mas pela força Da graça De Deus Aquela família Reagiu E não só Aquela fratura Foi curada Como aquilo Se transformou E o casamento Se tornou melhor Do que era antes Mas parece Que tudo acontece Com os outros Não acontece com você Será que na sua vida Será que na sua vida Deus não tem O poder De agir E você olha Para as suas fraquezas Você olha Para aqueles pecados Que há tanto tempo Fazem parte da sua vida Que você já até largou De lado Porque você Já se incomodou Com isso Já Já carregou Muita culpa Já tentou Um pouco Mudar A sua vida E não conseguiu E você rezou E parece que a coisa Não anda Ou de uma injustiça Que você sofreu Uma causa Que está na justiça Há muitos anos E você está vendo Ali mais uma vez Os fortes Prevalecendo Contra os mais frágeis E você se pergunta Onde é que está Deus Será que O Senhor É impotente Para enfrentar E vencer Este mal A palavra de Deus Meus queridos A respeito do Senhor Diz Santo 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 Três vezes Santo E santo Na palavra de Deus Também corresponde Ao inipotente Na palavra de Deus Ser santo É ser Intocado Pelo mal É o mal Não ter poder Sobre esta pessoa Quando se diz Na palavra de Deus Que Deus É Três vezes Santo Quer dizer Quer dizer Ele é Poderoso 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 Ou seja Onipotente Ele é onipotente Mas em seu filho Mas em seu filho Jesus Cristo Nosso Senhor Sofreu Sofreu Jesus Sofreu Sofreu E o pai E o pai do céu Ficou impassível Não se compadeceu De seu filho Não Também O pai Sofreu Só que o sofrimento De Deus Não é fraqueza É compaixão É misericórdia É condescendência O Senhor Suporta O mal Que nós Ainda Não conseguimos Vencer Porque ele Não quer Varrer-nos Junto com o mal Que nós carregamos Porque Deus Tem clareza De que uma coisa É a maldade Que nós fazemos Outra coisa É quem nós somos E Deus Nos ama Detesta O nosso pecado Mas ama Nos E Muito Do que a gente Considera Que a impotência De Deus Diante do mal É paciência Para não Nos destruir O que que Deus Deveria fazer Com quem está errando Quebrar a pessoa No meio Mas a ela Ele também Quer salvar Como a mim Deus também Quer salvar E por vezes Olha Até o mal Que nos acontece Deus Deus usa Para o nosso bem Pergunta a você Se chegar Para uma pessoa E quebrar O moço dela Se quebrar O nariz De uma pessoa É uma coisa Boa Ou é uma coisa Ruim Depende Se for Para colocar De volta No lugar Porque tem gente Que tem gente Que as vezes Numa brincadeira Num tropeção Num acidente Quebra o nariz Dói demais A pessoa espera Uns dois ou três dias Para ver Se fica bem Quando o nariz Desincha A Sara Ela percebe Que o osso Colou errado O nariz Gente É de um dia Para o outro Ele cola E aí E agora O que você vai fazer Com esse nariz Torto Você chegar no médico Ele vai ter Tem um martelinho Lá te esperando Ele vai Vai quebrar o nariz De novo Vai doer Igual o dia Que você quebrou A primeira vez E vai pôr de volta No lugar Tem coisas Que aparentemente São como alguém Quebrando o nosso nariz Parece uma coisa Ruim Mas Deus Está endireitando As tortuosidades Da nossa vida Para a nossa salvação Nós não entendemos Tudo o que acontece Mas essa certeza Jesus deu A cada um de nós Quem está com Deus Tudo concorre Para o bem Dessa pessoa Até as coisas Que ela não compreende O Deus De Jesus Cristo Não abandonou O seu filho Na cruz O Pai De Jesus Cristo Nosso Salvador É onipotente É todo poderoso E é Pai Deus É Pai E é todo poderoso E como é que ele atua Na nossa vida Que ele ilumine Os olhos Do vosso coração Porque tem coisas Que a gente não vai enxergar Com esses olhos Da cara Tem coisas Que nós vamos enxergar Com os olhos Do coração Sem o coração Não se vê a Deus Nem as coisas De Deus Tem que ser De coração Para que você Possa ver O problema Da gente É que nós Queremos ver O que é espiritual De um modo humano Então Então que neste dia O Senhor Nos dê A graça E ilumine Os olhos Do nosso coração Para que nós Possamos conhecer Experimentar A extraordinária Grandeza Do poder Que ele exerce Segundo o vigor De sua força Poderosa Em favor Não é contra Em favor De mim Em favor De você Em favor De nós Porque esse Deus Todo poderoso Onipotente É em nosso favor Porque ele é nosso pai O Deus Três vezes santo E todo poderoso É seu pai Ele é pai E é todo poderoso Ele é todo poderoso E é pai E não só pai É papai É paizinho querido Meu amigo Meu protetor Meu salvador Meu pai Você tem um pai Que é todo poderoso E que cuida de você Me perdoe dizer assim Mas é a palavra de Deus Que está dizendo Abra os seus olhos Para ver Abra o seu coração Para entender Para entender Que mesmo Nas estradas Mais escuras E tenebrosas Da sua vida O Senhor Está contigo Meu Deus Ilumina as minhas trevas Por que que meu Deus Ilumina as minhas trevas Porque eu passo por trevas Porque eu ainda não venci As trevas todas Dentro do meu coração Porque há momentos De trevas Na nossa vida E como que Deus Ilumina as nossas trevas Indo conosco Pelo caminho Quem vai com Deus Mesmo no meio das trevas Consegue avançar Quem está sem Deus Não sai do lugar Quando a escuridão Toma conta O seu paizinho Que te ama É todo poderoso Veja Um pai Que só fosse bom Mas não fosse forte Mas não fosse livre Que não fosse capaz De proporcionar Segurança A um pai assim Não seria verdadeiro pai E o seu filho Não poderia ter Plena confiança nele Um pai que não cuida Um pai que violenta Um pai que estupra Um pai que foge Um pai que não defende A própria família Desculpe Não é verdadeiramente um pai É um procriador Mas É difícil Até dar o nome de pai A uma pessoa Que age assim E se você agiu assim Mude Torne-se digno De confiança Mas um pai Que só serve Para poder Encher a cara Chegar violento Dentro de casa Moer na pancada A esposa Agredir os filhos Abusar Dos filhos Não merece Confiança Confiança Um pai Fraco Na vida E depois Quer dar uma De forte Dentro de casa Não merece Confiança E se Deus fosse assim Não mereceria Confiança Sabe Não mereceria E o demônio Tenta colocar Na nossa cabeça Que Deus é assim O demônio Tenta pôr Na nossa cabeça Que Deus É pai É bom Até mandou Jesus Cristo Mas que Deus É impotente Diante do mal Que acontece na sua vida É mentira Deus não é impotente Diante do mal E Deus já tem Um caminho Pelo qual você Vai vencer Essa dificuldade Que você está Enfrentando na sua vida Vai com Deus Que vai dar certo Vai com Deus Que você vai vencer Vai com Deus Pela cabeça De Deus E não pela cabeça Do diabo E não pela cabeça Da tentação E não pela mentalidade Da tentação Que vai botando Dentro de você E dentro de mim De quem dá ouvidos Para ele De que nós Estamos sozinhos E de que Deus Não está nem aí Para nós Porque o mal É mais forte Do que o bem Isso é mentira A resposta Para todas Essas situações Que nós enfrentamos Sabe qual é A resposta É que mesmo No sofrimento Deus manifesta Ao máximo O seu poder Mesmo no meio Das dores Mesmo no meio Das dificuldades Mesmo no meio Dos sofrimentos Mais inexplicáveis Incompreensíveis Deus manifesta Ao máximo O seu poder Ele manifesta A sua Onipotência Sobretudo Quando ele Perdoa E tem misericórdia Deus está sendo Todo poderoso Perdoando Tendo misericórdia E tendo paciência Mas Márcio Tendo paciência Até com quem faz Injustiça Contra mim Também Também Meu querido Também E eu vou ficar Injustiçado Não vai não Deus vai te justificar Isso não quer dizer Que ele vai destruir Quem se colocou Como inimigo Contra você É que a gente Não quer muitas vezes Justiça A gente quer Vingança A gente não quer Ter o bem Que nos foi tirado Restituído Nós queremos Que quem fez o mal Para nós Pague Nós não queremos Ter alegria De sermos recompensados Nós queremos Ver o sofrimento De quem nos feriu E aí a gente diz Que não houve justiça Vamos deixar Na conta de Deus Quem anda fazendo O mal Mas Deus sabe Como vai te tirar Da armadilha Que a pessoa Montou para você E mais ainda Deus já está Convertendo Essa armadilha Que foi feita Contra você Em seu favor Quem se colocou Contra você E quem fez o mal Para te prejudicar Vai ficar confuso Porque vai perceber Que acabou Te ajudando Tem mal Que as pessoas Fazem para nós Que acabam Nos ajudando Sabe Até As vezes Nem é bom Saber disso Porque um outro Tipo de maldade Se forma Dentro de nós As vezes a gente Pensa assim Eu poderia Contrariar essa pessoa Não é o contrariar não Porque se eu Contrariar ela vai Reagir Ela vai ficar Boa Ela vai ficar Esperta Deixa ela Na ignorância dela Também é um tipo De maldade Mas é uma maldade Mais inteligente Você Deixa de fazer Aquele mal Objetivo Porque com isso A pessoa Vai se fortalecer Muitas vezes Quem criou Oposição Contra você Foi quem Treinou você Para ser a pessoa Que você é agora Melhorou a sua vida Sem você perceber Confia em Deus E Deus E deixa Deus Usar O que está acontecendo Para te levantar Essa pedra Que foi colocada No seu caminho É muito menor Do que A extraordinária Grandeza Do poder Que no vigor De sua força Deus manifestou Para te ajudar Isso que está Acontecendo com você Não chega aos pés Da poderosa força Que ressuscitou Jesus dos mortos Essa pedra Que colocaram No seu caminho Nosso Senhor Vai te pôr em cima dela Para você enxergar Mais alto Esse obstáculo Vai ser para você Trampolim Para você ir mais longe Mas nada Diz nós faremos Sem Deus O Senhor Está operando Mas não é pelos meios Que a gente Humanamente Determina Ele não opera Sem usar Da sua misericórdia Da sua bondade Do perdão E de paciência Na sua infinita Sabedoria Deus determinou Vencer o mal Sabe como Assumindo De certo modo Sobre si A palavra de Deus Diz Jesus Tomou Sobre si As nossas chagas Ele se sobrecarregou Com os nossos Sofrimentos Na sua infinita Sabedoria Deus determinou Vencer o mal Suportando Na própria carne Por isso Que tantas vezes Um casamento Sobrevive Porque encontrou Dentro daquela casa Alguém que se uniu A Jesus E resolveu Suportar o mal Resolveu Carregar com paciência Até que os outros Pudessem Se despertar Para Deus Quando você Vai tomar banho No seu banheiro Deve ter um ralo Não tem? E ali por aquele ralo Escorre não só A água Que cai do chuveiro Mas toda a gordura Que você tira Do seu corpo O barro Que você foi lavar E todo tipo De impureza Que se ficasse Ali empoçado Depois de um tempo Seria impossível Entrar naquele banheiro Sem pegar uma doença Mas porque tem um ralo A sujeira Vai embora Aquilo que é mal Escoa pelo ralo Meus queridos Deus Quer que eu e você Sejamos nas situações Pesadas E de conflito Aquele ralo Pelo qual o mal Escoa E vai embora Suportar em Cristo Jesus Assumindo sobre si Certas coisas Que nos acontecem Porque Deus Quis vencer E quer vencer E continua querendo vencer E não só querendo Continua vencendo Mas Deus quis vencer De acordo com a sua índole De acordo com a sua natureza Não pela força Mas pelo amor Vencer o mal com o bem Como é que você quer vencer Dentro da sua casa? Pela força? Como é que você quer vencer? No tapa? Na força do grito? Gente, todas as vezes Que dentro de uma casa De uma família Alguém vence Pela força A família se parte A família se quebra Em mais um pedaço E o ressentimento Que aquela vitória traz É mais derrota Do que a vitória O único jeito De a gente vencer De uma maneira Sólida É pelo amor E não por outro caminho É pelo bem E não pelo mal Então a compaixão Do pai pelo filho A compaixão Do pai do céu Com seu filho Jesus Não termina na cruz Mas vai até a ressurreição Deus tem compaixão De você E se você está passando Pela cruz Eu tenho uma ótima notícia Para você O trabalho de Deus Na sua vida Não terminou Nesse sofrimento Que você está enfrentando Mas vai terminar Na vitória Que ele tem Para te dar Você vai vencer Pela graça de Deus Mas é pela fé E não pela desistência Vence quem não desanima Pelo caminho Vence quem tem olhos Para enxergar Que a vitória Está um pouquinho Mais adiante A cruz É etapa É estágio É uma estação Da via sacra É uma estação Amigo Mas olha Ela termina Na ressurreição Existe uma força Poderosa Capaz de ressuscitar Os mortos Que está operando Em seu favor E por esta força Não importa o que tenha Acontecido Na sua vida Tenha fé E você verá A vitória de Deus Se manifestar Para você Deus deu uma ordem Ao seu filho De oferecer A sua vida Mas de retomar Deus está dando Uma ordem A nós De enfrentarmos Os sofrimentos Que se apresentam Para nós Mas ele também Nos dá uma ordem De vencermos Todo o mal Que aparece No nosso caminho Ele nos deu o poder Para pisotear Cobras E escorpiões E toda espécie De maldade Você já recebeu Isso de Deus Está na hora De usar Porque na nossa vida O Pai pensou O que pensou Na vida de Jesus Também As duas coisas juntas Morte E ressurreição Coloque as mãos Sobre o seu coração Feche os seus olhos Um pouquinho Se você pode Também Na sua vida O Pai pensou Ressurreição Sobre todo Padecimento E morte Que você enfrenta E o Pai do céu Pensou Vitória Sobre toda Situação De dor De sofrimento E de aparente Derrota Na ressurreição Jesus foi Justificado Foi justificado No espírito O Pai Fez justiça Ao filho O Pai Fez justiça A si Não destruindo Quem matou Jesus Mas levantando Do poder Da morte O Pai do céu Fez justiça Ao seu amor Vitorioso Ressuscitando Jesus Ele demonstrou A sua força É possível É possível confiar No Pai do céu Você pode Ter certeza É possível Confiar No Pai Que te ama Diante De todo O sofrimento Que você Enfrenta E que faz Você ter vontade De congelar Confie No Pai Confie Em Deus Que te assumiu Como filho E repita Comigo Eu tenho Um Pai Poderoso Eu tenho Um Pai Poderoso Que atua Em meu favor Que atua Em meu favor Com extraordinário Poder Com extraordinário Inclusive capaz De ressuscitar Os mortos Inclusive capaz De ressuscitar Os mortos E se esse poder E se esse poder Pode ressuscitar Um morto Pode ressuscitar Um morto O que então O que então Ele não poderia Fazer na minha vida Ele não poderia Fazer na minha vida Pela graça de Deus Eu vou conseguir Pela graça de Deus Eu vou conseguir Eu vou vencer Pela graça de Deus Eu me levanto Na força de Jesus Ressuscitado Amém 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 Hoje o céu se abre pra derramar Sobre os corações toda a graça do meu Pai Eu também, eu também quero me derramar De todo o meu coração Nos braços do Pai, do Abafai Vem, Espírito Santo Com teu poder, toque a meu ser fluir em mim Vem, vem, vem Espírito Santo Com teu poder, toque a meu ser fluir em mim Hoje eu posso e quero ser, hoje eu posso ser Um novo homem pelo teu poder Renascer Hoje eu posso ser Um novo homem pelo teu poder Renascer Vem, Espírito Santo Com teu poder, toque a meu ser fluir em mim E deixa Deus Desentortar a sua vida Eu quero agradecer a Deus Pelas palavras, pela meditação da palavra Mas você pode aproveitar agora esse momento de oração Naquilo que você se identificou Que você percebe esse amor de Deus Deixa Deus chamar Chamar na situação em que você se encontra Todos nós aqui que estamos presentes É uma nova oportunidade esse dia Então aproveita, meu irmão De levar até esse Pai das Misericórdias A sua vida Quem está com Deus Tudo concorre para o bem Daqueles que amam a Deus Então você vai apresentando As situações concretas Onde você percebe Que está torta a sua vida Sua vida está torta? Tem alguma coisa aí fora do lugar? Senhor, eu peço a graça do teu Espírito Santo agora Que o Senhor vai realizando a tua obra completa Começar dos pensamentos De todos nós De quem está acompanhando agora o Sorrindo para a Vida Senhor, vai organizando os pensamentos Os sentimentos As intenções Vai colocando as coisas no lugar, Senhor Nós damos essa permissão Eu estou fazendo isso Rezando E você faz a sua oração aí do seu jeito Falando Ou interiormente Mas dizendo com sinceridade Se você quiser Aproveitando esse momento de oração Vem, Espírito Santo Organiza os meus pensamentos Organiza os meus sentimentos As minhas intenções Quero ser de Deus O Senhor vai agora ajustando as coisas para você Vai te iluminando Porque a graça de Deus Quando chega Ilumina E vai iluminando as situações Que precisam ser Desentortadas na sua vida Colocadas no lugar certo Na devida medida Obrigada, Senhor Porque o Senhor realiza Com a tua graça É o Senhor que realiza Curas físicas também Você que estava com situações assim De fratura O Senhor me mostra realmente Uma pessoa que está com o braço quebrado E você estava maldizendo a situação Murmurando Reclamando Porque doeu Incomodou muito Você precisou ir para o hospital E tudo Mas você agora vai percebendo Que mesmo aí Nesse local onde você está Com o braço quebrado O Senhor vai aproveitando Essa situação Para te fazer mais paciente Para te fazer mais humilde Necessitado da ajuda dos irmãos Você não é Deus? Você que sempre quer ter A última palavra O Senhor agora ilumina Seu pensamento Você que é cabeça dura Não se dobra Diante das situações Nem das pessoas O Senhor agora Te mostra um caminho De humildade De mais silêncio De compaixão De se colocar No lugar do outro Obrigada Senhor Porque o Senhor vai dando Temperança para nós Estar no caminho de Deus Também É ir fazendo esse caminho De ir melhorando O Senhor vai ajustando As coisas interiormente Mas para aquele que abre o coração Obrigada Senhor Porque muitos agora Pela primeira vez Vão fazendo essa experiência De abrir o coração Coração para Deus Aproveita meu irmão São poucos minutos Que a gente tem aqui No Sorrindo para a Vida Mas você tem a vida toda Para se voltar para Deus Não só no Sorrindo para a Vida Você tem esse dia E o tempo que Deus tem para você Aproveita esse tempo Val, quero agradecer a Deus Porque o Sorrindo para a Vida É essa oportunidade Que Deus nos dá De rezarmos De meditarmos a palavra De irmos percebendo Onde que Deus vai estar agindo Ele está vivo Ressuscitado Olha os sinais Ele está vivo Ressuscitado E segue agindo Com o poder extraordinário A nosso favor Que hoje nós possamos Estar com o coração aberto Com a vida aberta Para fazer essa experiência Da grandeza Do poder extraordinário de Deus Que coisa mais linda Obrigada a todos Todos que rezaram Deixaram aqui o seu pedido De oração Realidades impossíveis A nossos olhos Mas não é impossível A nosso Senhor Então eu confio a Deus Entrego a Deus O seu pedido de oração Tá bom? Pessoas que rezam aqui com a gente No Youtube No Instagram Tudo está no coração de Deus Mas não é impossível Vamos ver O que é isso?